O computador quântico não trabalha com o sistema normal de silício. O sistema normal de silício, como é que funciona? São micro-transistores que trabalham na escala nanométrica, a bilionésima parte do milímetro, um bilionésimo de milímetro. Esses pequenos transistores, uma CPU, que é uma unidade central de processamento, ela trabalha aí na faixa, eles chamam de UVHLS, Ultra Very Large Scale. Escala de ultracompactação de transistores por centímetro quadrado. Então, um processador hoje de Intel, Quadricore, Octocore, que são oito processadores num único processador, de altíssima frequência, ele chega a ter ali 3, 4, 5 milhões de transistores por centímetro quadrado, ou mais. Esses transistores trabalham na escala binária, que a gente chama zero ou um. Ou está em fluxo de corrente, que é considerado um, ou está em fluxo de corrente considerado zero. Depende da lógica positiva ou lógica negativa. Se é lógica positiva, um representa fechado e zero representa aberto. Se é na lógica negativa, zero representa fechado e um representa aberto. Mas eles trabalham com fluxos de mensagens binárias, zero ou um, zero ou um, zero ou um. Isso são os computadores que a gente tem até agora, é o que nós temos na nossa casa, é o que tem em grandes centros, mainstream, de processamento. O computador quântico, ele não trabalha com transistores de silício. O computador quântico, ele pode trabalhar por fotônica, por luz ou por nível eletro de elétrons. Ele já trabalha, o computador quântico, ele utiliza uma molécula como transistor. Aí nós já vamos para a escala, abaixo da escala nanométrica, a escala atômica. Então, o nível de densidade de processamento quântico, por que é quântico? Porque eles trabalham dentro de saltos quânticos dos elétrons na camada da molécula. Então, conforme o salto quântico foi feito e provocado, ele pode representar um ou pode representar zero. E a velocidade de trânsito de um processamento é milhares de vezes superior à velocidade de trânsito e de processamento de um computador comum. Então, computadores quânticos, eles conseguem quebrar uma senha em alguns segundos. Você passa para ele ali uma senha de oito bits, de um byte, ele vai lá, tenta todas as combinações possíveis e quebra aquela senha em alguns segundos. Tanto que no nível escalar de computadores quânticos, o sistema de segurança vai ser um sistema de segurança quântico. Ou seja, as palavras de senha não serão mais de 256 bits. Ou 1.024 bits. Serão palavras de 1 megabits a senha. Imagina uma senha de 1 megabits. Uma senha de 100k bytes. Ou 100k bits. É uma palavra-chave com um milhão de combinações. Que daria um número quase que infinito de combinações para você achar a palavra-chave. Os computadores quânticos trabalham em outra unidade escalar de processamento. Esses computadores quânticos, quando eles funcionam, eles fazem processamento de meteorologia, por exemplo. Fazer previsão de meteorologia usando os dados que são carregados vindo dos aviões. E dos balões télites. Os balões de meteorologia. Um computador quântico pode fazer cálculos que um computador normal levaria meses para fazer em apenas algumas horas. Ou menos de uma hora. Esses computadores quânticos são poucos. Parece que somente a Google que tem. Os Estados Unidos, no Instituto MIT. Eu não tenho certeza. E a China também tem computador quântico. E a Rússia está tentando ter o dela. E eles teriam utilizado o computador quântico para quebrar as senhas dos e-mails dos cientistas de Wuhan, da OMS, da Fundação Gates. E para poder pegar qual é a tramoia do Estado profundo, desses satanistas globalistas. E agora o Donald Trump está em poder dele todas as informações. E ele provavelmente já sabe que tudo foi propositadamente orquestrado premeditadamente pelo Partido Comunista Chinês. A elite globalista, os globalistas dos democratas, do Deep State americano, Bill Gates Foundation e OMS. E o Donald Trump disse que se ficasse comprovado a culpa da China nessa pandemia, ele faria retaliações. Haverá retaliações. Podemos estar, então, caminhando aí para o desfecho final, o Armagedon, o desfecho final da Grande Guerra Mundial. Tchau. 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 Tchau.